Agora a gente fala de uma imagem que viralizou nas últimas horas. Ela vem da Bahia. No vídeo, uma empresária de origem judia aparece sendo agredida e tendo a loja destruída por uma outra mulher. A polícia está tratando esse caso como um ataque antissemita. A repórter Cris Cambuí está ao vivo e vai trazer as informações para a gente. Cris, muito bom dia para você. O que já se sabe sobre isso até o momento? Oi Natália, um ótimo dia para você também. Essas imagens que viralizaram nas redes sociais foram gravadas pela própria empresária Aerta Brislauer. Ela que foi por alguns minutos vítima de intolerância religiosa e injúria racial. Uma mulher antissemita entra nessa loja em Arraial da Ajuda, município aqui da nossa Bahia. Ela começa a disseminar palavras de ódio contra essa judia, empresária judia. A todo momento ela chama a empresária de maldita sionista e assassina de criancinhas, além também de ameaçá-la. Um homem tenta conter essa mulher a todo momento, mas ela está muito fora de controle e começa a quebrar tudo nessa loja. No vídeo a gente consegue perceber que ela está muito nervosa, muito irritada, quase que descontrolada mesmo, quebrando tudo dentro dessa loja lá em Arraial da Ajuda. Nas redes sociais muitos usuários inclusive ficaram indignados com essa situação. A gente sabe que o conflito entre Israel e Hamas tem desencadeado em vários países do mundo essa onda de antissemitismo. E dessa vez a gente vê um caso acontecendo aqui pertinho da gente, pertinho de Salvador, em Arraial da Ajuda, um município com nem tem 17 mil habitantes, um município pequeno, uma área turística aqui do nosso estado. Então assim, a gente vê essa situação acontecendo. A ERTA foi registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Arraial da Ajuda. A gente tem aqui a nota da Polícia Civil em relação a esse caso. De acordo com a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado para apurar justamente os crimes de racismo, ameaça, dano e lesão corporal. Após uma mulher judia, proprietária de um estabelecimento comercial, ser agredida por outra mulher que desferiu ofensas por conta da religião da vítima. Guias periciais foram expedidas e diligências estão sendo realizadas para localizar a autora. De volta aos estúdios do Fala Brasil. Olha, Cris, triste ver uma violência tão gratuita, ainda mais por esse motivo. Obrigada pelas informações.